Relatório de Cláudio, ele fala a respeito de um fenômeno que apareceu na cidade e que os militares perseguiram, ó. Perseguição a dois seres estranhos vistos no canavial da cidade. Você viu o nome do tenente-coronel? É. Eisenhower. Tenente Eisenhower. Austríaco. Deu medo agora, hein? E assim, as testemunhas, ó. Tem várias testemunhas, algumas militares. Sargento Valdir Araújo, Silva Sargento William Alcione, Cabo Hamilton Rabelo, Cabo Filho Barbosa. É, 2008. E assinado pelo capitão, comandante, né? Eisenhower, austríaco. E tem informações aqui preciosíssimas. Num determinado momento, que eles estão perseguindo esses seres num canavial da cidade, eles param de perseguir porque se deparam com uma lagoa e esses seres vão pra lá. Aí o sargento pega a máquina fotográfica e tenta fotografar os seres, mas os seres não aparecem no visor da câmera. Já a nave, o Cabo Rabelo consegue imagem, consegue fotografar, mas os seres não. Aí o que que acontece? Eles resolvem, depois de algum tempo, agir taticamente. Pegar a arma e tentar atirar. Só que a mão fica tão pesada que eles não conseguem nem sacar a arma. Tem um caso desse na guerra americana. Os soldados não conseguem, começam a vomitar. E aí que vem o bizarro, que eu vou entrar na questão aí do que eles controlam a mente, né? Então, olha só o que o Eisenhower escreveu. A Mitsubishi não pega direito, os militares que viram e tiveram maior contato parecem angustiados. Estamos todos psicologicamente ou fisicamente diferentes, mais cansados, com sono. E há relatos de pessoas que se sentiram levitando. Mas aí ele fala que quando eles foram, no dia seguinte, deixa eu achar aqui, aqui, deslocamos na manhã de 21 de 11 de 2008, quer dizer, eles perseguiram no dia 20, no dia seguinte foram ao local onde vimos os seres. E nada havia no local, o lago havia sumido. Quer dizer, era uma ilusão. O que os seres criaram na mente, controlaram a mente dos militares, para que eles não se aproximassem dos seres. Olha lá, ele diz, tinha apenas as canas e um barranco. O local onde havíamos visto o lago era uma pastagem. Isto para surpresa deste oficial, ou seja, do comandante e demais militares que viram o lago, que nos impossibilitava de chegar até os seres humanoides. O que vimos era luminoso, sem olhos ou nariz, não vimos dedos separados, apenas uma forma. Percebi cotovelos, basicamente era cabeça grande e lisa, corpo fino, dois braços e pernas. Quer dizer, tem muitos detalhes que nos fazem crer que esses seres controlaram a mente daqueles policiais militares. E além disso, ele cita aqui que quando eles voltaram, parecia que tinha passado 40 minutos. Quer ver? Deixa eu achar aqui. Aqui, ó. O que vimos parecia colocar ou retirar algo na Terra, como se fossem cientistas. Pareciam controlar o que pensávamos, deixar o nosso corpo cansado e sem poder de pensar estrategicamente e taticamente. O sentimento é que ficamos em uma situação de não definir o que é realidade, o que é sonho e o que é pesadelo. E todos sentiram e viram a mesma coisa. Após esta experiência, todos nós estávamos com dor de cabeça, ansiedade e não conseguimos parar de pensar e comentar o que vimos. A vontade de beber água destacou e o que parecia 40 minutos, na realidade, foram duas ou três horas. Mesmo sem querer, as coisas vinham à mente. Perturba bastante. Então, você veja que eles ficaram ali numa situação de missing time, de tempo perdido, o que pode ter ocorrido uma abdução, porque decorreu muito tempo. Tempo e eles pensaram em pouco. E eles ficaram totalmente perturbados, controlados por esses seres. E eles viram, por exemplo, dois seres que eles viram, pode ser que eles nem viram dois seres. Dois seres, é. O que que explica esses relatos sem precisar de militar? Militar? Vamos lá. Nesse caso, por isso é o militar. É igual quando fala assim, ah, pô, o depoimento de um piloto é importante. Pô, cara, a formação de um piloto envolve muita ciência. E é uma ciência, não é só teórica, é ciência prática. O cara vivencia essas forças que ele estuda. Forças que eu digo, gravidade, inércia, velocidade, né? Ele vivencia isso. Então, pra um piloto se enganar do que eu me enganar, pô, é eu me enganar, né? O piloto, pelo amor de Deus. Então, por isso, a credibilidade aos militares, né? Por causa dessa máxima de que os pilotos são fontes confiáveis. Tanto pilotos civis quanto pilotos militares. Sim. Então, por isso que nasce dessa máxima... Desculpa. Essa máxima da observação dos pilotos. É muito importante a observação dos pilotos. Por que que quando teve os avistamentos, mandaram a Força Aérea? Não mandaram o Exército? O Exército, geralmente, vai pra captura. Né? A Força Aérea não, pra estudar, saber o que que é. É, Vardinha, captura das criaturas que estavam ali. Não mandaram a Força Aérea. Sim. Entendeu? Agora, a Força Aérea auxiliou na logística. É, porque aí eu mando... E também auxiliou no resgate da nave que caiu em Eloy Mendes, que fica próximo de Vardinha ali. É quem tá de vizinha, né? E Operação Prato é Força Aérea. É Força Aérea. Força Aérea. Não teve nenhum ser. Ou teve? É, na verdade, Operação Prato teve... Teve vários seres. Teve seres. Teve, teve. Ah, teve seres que visitou até o Capitão Energia Holanda, dentro de casa. Eu não tô... Ah, mas isso depois. Depois. Quando ele tava lá. Ah, depois. Agora, teve filmagens que eles fizeram que aparecia o objeto e tipo um para-brisa assim no objeto e os seres dentro. Caramba. Tem filmagens assim. Não só de luzinha. Como você falou da... E tem seres também que apareceram, por exemplo, você pegar o caso mais agressivo da Operação Prato, que ocorreu em Itapiapanema. Ele envolvendo a Silvia Amara, o esposo e tal. Os seres desceram com uma espécie de caneta laser, assim, que jogava a luz. E paralisava. E paralisava. Onde batia aquilo, a pessoa começava a ficar molinha pra já desmaiar. E teve uns cachorros que tava nessa situação. Uma cadela, que é a cadela Vitória, que tava nessa situação, começou latir, latir, latir. Aí um ser apontou a canetinha laser e acertou na cabeça e aí ela parou de latir. Nunca mais latiu. Nunca mais. Nunca mais. Depois ela faleceu, depois de um tempo. Você falou anteriormente sobre o controle da mente. E a Silvia Amara, ela acabou perdendo a criança, foi pro hospital, depois acabou, depois de um tempo ali perdeu a criança e nunca mais se recuperou. É por isso que eu falo, agora fiz um link muito bacana, você falou do controle da mente. As civilizações antigas sempre me explicam alguma coisa. Eu tô fazendo aqui, voltando na Arqueoacústica, Terincuio, Stonehenge, todos esses lugares, se você tiver num certo ponto, você é influenciado pelo som. Então, como essas civilizações antigas sabiam que meia dúzia de tocha e alguns tambores batendo ia influenciar nas pessoas que estavam nos rituais? Pode ser que tenha aprendido com os alienígenas, porque é até uma tecnologia que a gente não domina hoje. A gente mal faz uma construção pra que tenha eco. Eu lembro muito bem lá do Ciasc, tem uma cúpula lá dentro do quartel do Corpo de Fuzileiros, construída por Oscar Niemeyer, uma cúpula de concreto. E a situação acústica ali dentro, igual você vai nas catedrais, é impressionante. Mas, há 5 mil anos? Há 3 mil anos atrás? Como é que eles estudavam som? Entendeu? Então, pode ser que eles aprenderam esse controlar de mente com os alienígenas através desse relato que o Edson falou. O som tem uma importância muito grande. Diga, Edson. Esse aqui, na Operação Prato, um desenhinho que foi feito do caso do Coronha, em que os seres estavam dentro. Ele tentou atirar? Ah, ele atirou. O Coronha, ele atirou. Luz e pavor nas noites vigentes, de vigia, né? Então, tem vários casos da Operação Prato que aparecem seres, né? E sabe aquele caso da Aurora Fernandes, que é uma que aparece com umas marcas no peito? Sim, sim, perfeito. Uma índia. Uma foto icônica. Clássica. Ela era de Belém, de um bairro ali de Belém. Nós encontramos ela, né? E entrevistamos ela novamente em 2023. Passado todo esse tempo. Já é uma senhora, tem filhos, né? Continua trabalhando ainda. E aí, conversa vai, conversa vem. Ela contou toda a história novamente do ataque, como é que foi. A mãe viu ainda, a irmã. E aí, a minha esposa estava lá. Eu pedi para ela mostrar o peito, a marca do peito. Ainda tinha, assim, mais fraca, mas ainda tinha. E aí, eu perguntei para ela o seguinte. Dona Aurora, a senhora, depois do fato que aconteceu em 77, chegou a observar algum outro fenômeno luminoso, alguma coisa assim? Aí, ela falou que não. Que nunca mais viu nada de luz, assim, igual àquela. Aí, conversa vai, conversa vem. Eu falei, é... Dona Aurora, e... Assim... Já teve alguma situação no quarto da senhora, que a senhora se sentiu paralisada? E viu alguma coisa próxima da cama? Ela... Ah, vem um baixinho cabeçudo. Isso aí é direto. E eu não consigo me mexer, né? Então, aparece... Ou seja, até os dias atuais, ela continua com essa vinculação, com essa ligação com seres que abduziram ela naquela época. Por isso que a Operação Prato, embora não foi contada a história de abdução naquela época, porque geralmente o que acontecia? Vinha a nave, alguma coisa, jogava o raio paralisante, a pessoa desmaiava. Ela só ia acordar horas depois, no outro dia. E ali já teve abdução. Só que ela não lembra. Então, se fizer hipnose regressiva no monte de testemunhas daquela época, vítimas daquela época, com certeza vai vir as abduções. Eu, estando em Codó, no Maranhão, o ano passado também, em dezembro, eu encontrei uma família cujo senhor, ele... Ele... ele experienciou uma... uma... é... é... uma quase abdução. Que é esse senhorzinho aqui, ó. Deixa eu achar... aqui. Esse senhor, que é o senhor... Nilo. Nilo, seu Nilo. Né? Ele disse que voltou, tava ali, ia pegar uma cervejinha pra tomar e tal. Aí veio esse objeto, jogou uma luz em cima dele e começou a perder o peso do corpo e ele começou a gritar. Aí o pessoal saiu pra acudir e a nave já levando ele, ele se agarrando no beiral da casa, no telhado, se lascando toda a mão, né? Até que chegou perto de uma carroça, isso foi por uns 100 metros, o objeto tentando levar ele. E ele conseguiu agarrar na carroça e... e aí o objeto largou o intento e foi embora pra uma outra comunidade que tinha lá. Então teve muitos casos de abduções e essa daqui é uma quase abdução. E a nave tentou levar ele. Então era assim que funcionava, mas muitos eram deixados depois e não lembravam.